Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer um selfie comigo muito especial e eu vou deixar vocês curiosos. Comenta aqui embaixo, no finalzinho do vídeo, o que vocês acham que eu vou fazer depois desse vídeo. Comenta aqui embaixo e bora pro vídeo! Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar a chapinha, né, aqui no meu cabelo, que tá, assim, crítico o negócio. Ontem eu lavei à noite, antes de levar o look no veterinário. Então eu não vou lavar hoje porque tá limpinho. E eu também lavei meu rosto, gente, com esse dia de limpeza da Viang, ó. E é isto. Pra fazer, pra arrumar, né, na verdade não vou passar chapinha no cabelo todo. Eu vou passar só aqui na frente, como eu sempre passo, pra não ficar meio que estranho, tá vendo? Que tá meio angulado aqui e no resto tá liso. Então, vou passar essa chapinha aqui da MQ Titanium, que vocês já conhecem, né, gente? Quem me acompanha aqui no canal, com certeza já viu muito essa chapinha. E aí, ó, eu vou pegando esses cabelinhos aqui da frente e eu passo neles. Como se eu fosse passar, tipo, na franja, só que eu não tenho franja. É só pra arrumar um pouco, pra não ficar, tipo, o cabelo torto, né? E depois desse vídeo, gente, eu ainda tenho mais dois pra gravar antes de sair. Porque... Ai, meu cabelinho. Porque eu preciso deixar vídeo pronto pra essa semana, né? Bom, gente, como eu já fiz chapinha aqui, ó, só que meu cabelo ele tá bem murchinho, né? Vocês sabem que eu fiz selagem e eu queria muito que ele ficasse com mais volume e movimento. Então, como eu tô sem tempo, eu não vou conseguir fazer babyliss porque ainda tem os outros vídeos pra gravar e tudo mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender o meu cabelo, fazer um coquizinho pra ver se dá uma marcadinha nele. E se vocês quiserem vídeo aqui no canal de como eu faço babyliss, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês uma maneira super fácil de fazer babyliss e muito rápida. Tá bom, gente? Falando nisso, vocês falaram muito no cabelo da minha mãe. Vou deixar aqui a foto pra vocês verem. Falando que o acabamento foi de salão, gente. Fiquei muito feliz. Isso aí, eu me esforço. Aí eu vou vir com essa chuquinha, sabe? Essa chuquinha preta, que prende bastante o cabelo. Vou fazer um coque tipo médio, assim, sem ser muito lá no topo, sabe? Assim, ó, tá vendo? E aí eu enrolo todo o meu cabelo e vou enrolando o coque junto. Parecendo o coque de bailarina, gente. Aí eu pego a chuquinha assim. E eu dou duas voltinhas. Pronto, deixo assim, termino de maquiar e aí depois eu sombro. Pronto, aí eu vou ficar assim, horrorosa no vídeo, mas aí vocês já estão acostumadas a me ver feia, né, gente? Então. Vou passar agora um primer da Byung. E aí eu vou aplicar nessa área aqui. Gente, esses produtos da Byung é tipo assim, muito gostoso, muito gostoso mesmo. A textura, sabe? É muito levinho, muito gostoso de aplicar. E aí eu concentro bastante aqui no nariz, que é onde os meus poros são mais abertos. Agora eu vou vir com outro primer da Byung, o low primer, o silver, que é o prata, né? E aí, gente, eu aplico nessas regiões que eu quero mais iluminado. Porque assim, o iluminador que eu uso, ele é mais prata, né? Então, eu gosto de aplicar bastante desse aqui. Nossa, até cuspi, vocês viram? Espero que não, que nojo. Enfim, aí eu gosto de aplicar aqui, né, o prata, porque daí depois eu li o iluminador prata, fica tudo lindo, maravilhoso. Aplico até aqui em cima. E sim, gente, vou vir agora com outro primer da Byung, o gold, agora esse daqui é mais douradinho. Porque eu estou passando três, porque eu quero testar todos. Eu ainda não usei esse daqui gold. E como eu quero minha pele bem iluminada, por que não? Na verdade, eu usei uma vez, gente, até agora. Agora, né, nesse Se Arrume Comigo, e eu gravei no outro Se Arrume Comigo também, quando eu fui pra Embu das Artes. E assim, eu amei o resultado dele na pele. É bem refrescante. Gente, juro pra vocês, parece que você tá passando, sei lá, algum tônico, alguma coisa assim de limpeza. Deixa a pele bem fresquinha, sabe? Bem refrescante. Gente, não parece que é um produto de maquiagem. Enquanto vai secando, gente, eu vou aplicar esse corretivo aqui na pálpebra. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu queria uma coisa leve, porque eu ainda não sei muito bem fazer maquiagem pesada. Às vezes eu tento, mas não sou muito boa. Então, ó, vou esfumar aqui esse corretivo. Ó, eu vou vir com a paletinha de sombra da boca rosa. E, gente, eu vou começar aplicando esse marronzinho mais escuro. E aí eu vou fazer como se fosse um delineado. E aí, gente, ô, ano bosta, viu? Não vejo a hora de acabar, porque, sério, o ano foi péssimo. Foi realmente uma bosta esse ano. Muita gente morreu, né? E aí, gente, me conta aí embaixo como tá a família de vocês. A minha família, graças a Deus, está bem. Todo mundo muito bem. E, gente, vamos conversar sobre um assunto, tipo, nada a ver, que eu tava vendo esses dias. O que vocês acham lá do caso da Flor de Lis? Vocês acham que ela matou o marido? Ou não? Eu, gente, acho que ela super matou o marido. Tem muita prova, tipo, contra ela e nenhum a favor. Ou seja, é a palavra dela contra várias provas. Então, eu não sei, hein? Não sei. Mas eu fiquei passada. Porque eu lembro que, tipo assim, hoje em dia eu não frequento mais a igreja evangélica. Mas eu já frequentei muito. Na verdade, eu continuo acreditando nas mesmas coisas, só que eu não frequento mais nenhum ministério. Mas eu continuo acreditando em Deus e tudo mais. Só não frequento mesmo. Porém, na época que eu ia, era super, tipo, nossa, Flor de Lis. Todo mundo conhecia, todo mundo cantava, eu fiquei passada. A gente nunca sabe quem são as pessoas de verdade, né? E aí eu vou aplicando e eu vou esfumando. Aí agora, eu vou vir com a sombrinha aqui no canto interno. Só que eu não sei se eu uso, tipo, um iluminador ou a sombra que tem na paleta da Boca Rosa. Tô em dúvida. É quase a mesma coisa, só que a da Boca Rosa é, tipo, mais champanhe. Acho que eu vou pôr a da Boca Rosa. E aí eu vou aplicar bem aqui, ó. Só pra dar um brilhinho. E, gente, sério, esse ano foi muita loucura mesmo. Aconteceram muitas coisas. A separação do Gustavo Lima, da Andressa, do Abner, da Esté. Se eu não me engano, foi esse ano, né? Do Abner, da Esté. Ou eu tô ficando louca? Pronto, gente. Terminei os dois olhos, né? Aí agora eu vou aplicar aqui, ó, uma cola. De cílios, né? Essa daqui é preta. Os cílios que eu vou usar são esses. Os meus já estão cortados. E, gente, essa cartelinha é muito barata. Se eu não me engano, foi R$20,00 todos esses cílios. Ou seja, muito, muito, muito barato. E aí, ó, muita concentração nesse momento. Eu nem sei se vai colar de tão pouca cola que eu apliquei. Ó, gente, pra arrumar, porque, tipo assim, eu não gosto de deixar essa parte de dentro dos cílios branco. Então eu vou vir com esse lápis preto aqui da Natura Aquarela. É... Color Intensa Negro. É essa cor. E aí eu vou aplicar aqui dentro. Ou você pode aplicar delineador. Você que sabe. Agora, vamos dar um jeito nessa pele, gente. Vou vir com a minha base da Boca Rosa. A cor é 3 Francisca. Essa base, ela fica um pouco mais escura pra mim. Mas, por enquanto, está sendo ótimo. Porque eu estou bronzeada, né? Aí, ó, já vou espalhar. Porque ela seca muito rápido. Aí eu vou vir com o corretivo da Natura Aquarela. A cor, gente, é claro, ou é 2.0 ou é 20, não sei. Mas é claro, 2 ponto alguma coisa. Tipo assim, 2.0 ou 20. Então, quando vocês forem comprar, é só dar uma olhada. Ou é 2.0 ou é 20. Se vocês quiserem comprar da mesma cor que o meu. E aí, eu vou espalhar com a mesma esponjinha. E, gente, onde tem umas esponjinhas, assim, maravilhosas, ela nas marisas. Essa daqui é de lá. Ela tá seca, porque normalmente eu uso seca. Eu fico muito preguiça de levantar pra molhar. Mas ela molhada, encha muito e elas são muito gostosinhas. Uma eu paguei 5 reais e a outra eu paguei, tipo, 12, se eu não me engano. 12, 13 reais. Pra selar essa pele, eu vou usar esse pó transúcido da Mary Kay. Ele tem uns brilhinhos. E aí, eu só aplico nessa parte aqui, ó, das olheiras. E aí, com o restinho que sobra, eu venho com o pincel e aplico no resto do rosto. Agora, eu vou usar essa palhetinha de iluminador. Vem dois iluminadores e dois contornos. A cor dessa palheta é a 3 e eu vou usar o contorno mais clarinho. E aí, eu pego, tipo, o mais clarinho e eu aplico pouco. Não aplico muito, não. É só pro rosto não ficar, tipo, muito branco, sabe? De blush, eu vou usar a outra palheta da Boca Rosa, de blush. Gente, eu acho que só tem essa, tipo assim, não tem cor, não. Mas é essa, que tem hashtag carinha de metida. E aí, eu vou usar o que tem brilhinho. Tá vendo que dá, tipo, um brilhinho. E aí, de iluminador, eu vou usar o iluminador da Mega Glow, cor 02. E eu vou aplicar com esse pincelzinho língua de gato. E, gente, eu tô, tipo, com essa sombra embaixo do olho por causa dos cílios, tá? Porque minha blusa, ela fica mais pra cima. Então, é normal fazer sombra. E aí, eu aplico só nessas regiões, assim. E aí, gente, só pra dar uma corzinha, eu vou usar esses dois lip... Não, é um lip tint e um gloss da marca Marshmallow. Esse lip tint, ele tem uns brilhinhos vermelhos. Então, ó, vou aplicar bem pouquinho. Deixar a boca bem, tipo, rosinha, meio vermelhinha, uma cor indefinida. E aí, eu vou vir com um gloss e eu aplicava um pouquinho. E, gente, a maquiagem foi essa. Eu vou guardar os produtos daqui, porque tá cheio de produto na penteadeira. Eu vou dar uma limpada. E aí, eu venho pra continuar o seu rome comigo com vocês. Rapidinho. Voltei, gente. Aí, agora, eu vou desamarrar o meu cabelo pra ver o que que eu arrumei. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Quando eu mais quero, são as vezes que nunca dá certo. Então, vamos ver. Ó, ficou bom, né? Ficou, tipo, umas ondinhas, ó. Gostei. Gostei mesmo. Gente, o look já tá pronto. A única coisa de joias que eu vou usar vai ser esse colar. Ele é muito fácil de colocar, gente. Eu não lembro onde eu comprei ou de onde eu recebi, eu realmente não lembro. E assim, gente, primeiro eu vou tentar mostrar o look pra vocês de pertinho, cada peça. E depois eu vou no espelho e mostro o look final, tá bom? Esse colar, gente, ele é assim. Você coloca ele. Passa essa pontinha reta por dentro dessa redonda, tá vendo? Fica bem bonito. Ó, gente, então bora lá. A blusa que eu vou usar vai ser essa daqui. Na verdade não é blusa, é um body. É um body. Esse body eu recebi, gente, da New Chic. Atrás ele é assim. Ele é bem bonitinho, gente. Abaixando, gente, eu coloquei essa calça porque eu ia de vestido, mas eu achei que eu ia ficar arrumada demais. Então eu coloquei essa calça. Essa calça eu comprei na Renner, se eu não me engano foi 120, por aí. Tem ela em alguns vídeos de comprinha, gente. Mas é isso, tô viciada nessa calça, vocês já sabem, já viram muito aqui no canal e ainda verão a tela se autodestruir. Nos pés eu vou usar esse salto aqui. Eu comprei faz pouquíssimo tempo, gente. Faz uns dois dias. Eu mostrei no último vídeo de comprinhas, nas comprinhas natalinas. Eu acabei comprando esse salto também. Ele foi R$100,00. E eu comprei nessa loja aqui, gente. Esse sapato, ele sempre tá pra vender, tipo, por essa faixa, sabe? De R$100,00, R$120,00. E esse daqui, eu comprei esse, que é tipo um nude meio rosadinho. Por quê? Porque eu sei que eu vou usar bastante. Eu usava muito salto, gente. Depois de um tempo parei, só comecei a usar chinelo e tênis. Mas é sempre bom você ter um salto em casa, porque vai, né? Que você queira sair mais arrumadinho. Ó, gente, agora no espelho, o cabelo ficou assim. Fica, tipo assim, natureba, né? Mais onduladinho, só que não tão... Quase liso, na verdade. Aí aqui, ó, o colar, o body. Não tô colocando nada por baixo, porque eu já tô bem acostumada. Então, não tenho mais esse receio. E aí, é isso, gente. A calça, eu sempre dobro um pouquinho ela, tá vendo? E nos pés, o saltinho. Foi esse o look, gente. Gente, eu amei. E vocês, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Antes que eu esqueça, gente. Esse daqui, ó, foi o perfume que eu usei. O último que eu vi pra eu usei. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Vai me ajudar muito. Comenta aqui embaixo o que você achou do cabelo, do look. Eu amei tudo. Eu espero também que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.